Fala pessoal da Rádio Geek, nós estamos aqui com mais um News Games, o programa de jogos eletrônicos e analógicos, com a casa cheia, com gente que já participou dos nossos programas lá na rádio, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor e estou aqui com... Salve, Ludo Nautas, cá o Tóquio, mais uma vez aqui participando do News Games, um programa que a gente tem muito orgulho de ter iniciado, não é, Pedrão? Então, iniciamos já faz quase um ano e meio já, estamos rodados, digamos assim, e a gente está com o Diogo Santos, que é gerente de marca da Nerd ao Cubo, trabalha com o pessoal da UiBid, é tudo bem, Diogo? Tudo bem, obrigado gente pela oportunidade, é muito bom sempre falar com vocês, já tive a oportunidade de falar uma vez, papo nerd é sempre ótimo, obrigado pelo convite. E a gente falou sobre o case super bacana da Nerd ao Cubo, e eu também estou com o Tomás, aqui da Octagon Games, está fazendo o jogo do Magic Oficial, orgulho do Brasil, e temos um outro entrevistado, ele está aqui nos bastidores, Nando Guimarães da Kedginigiri, ele está olhando o celular e ele não olha para os apresentadores, tudo bem, pode ficar aí olhando o celular, eu respeito, não tem problema nenhum. Mas gente, queria começar essa entrevista fazendo o seguinte, para o Diogo, a gente viu a divulgação do Gamergear aqui na feira toda, a gente sabe que é um produto específico para o IGN e para o Versus, mas aí eu quero que você explique, para o cara que não sabe nada do que o Nerd ao Cubo faz, o que é esse produto novo que vocês estão lançando no mercado? Legal, vou falar um pouquinho bem rapidamente da Nerd ao Cubo, e explicar um pouco o que é a Gamergear. A Nerd ao Cubo é um clube de assinatura para o público Nerd Geek Gamer, todo mês a gente manda para os assinantes uma caixa temática e surpresa. Que vem com surpresas muito legais, devo dizer. A caixa, a assinatura é, vou até fazer um merchan aqui, assinatura R$ 79,90, mais o frete, mas a caixa sempre vem com pelo menos R$ 130 em produtos. O cara vai receber lá sempre uma camiseta, um item colecionável, uma publicação, um livro, um mangá, uma HQ, itens para decorar a casa, um universo bem geek, bem bacana, e todo mês tem um tema, e o bacana da Nerd ao Cubo é que a gente acompanha os temas, os principais lançamentos de games e filmes. Os temas são baseados nisso. Então, o que a gente manda na caixa é sempre o hype do momento. E a Gamergear, quando a Nerd ao Cubo passou a integrar o grupo Webidia, a nossa ideia foi usar a nossa expertise de desenvolvimento de produto para criar produtos para os outros verticais da Webidia. grandes portais de games e esportes, então a gente decidiu criar um marketplace para o Gamer, que é o mais exigente. Então, o cara vai poder ter a experiência de encontrar tudo o que ele precisa para poder jogar, mas não só isso, para viver essa experiência de ser game como um lifestyle mesmo. Então, a gente licenciou as principais marcas games, Capcom, Playstation, Ubisoft, tem algumas outras chegando, e a gente está com um stand bem bacana aqui na VGS, mostrando todos os produtos. Caltox, você tem uma pergunta? Tenho, sim. Na verdade, eu queria começar, né? Olha, não é confete, não, mas quando a gente estava lá no Anime Friends, eu fiz também uma entrevista com o pessoal do Nerd ao Cubo, e eu posso atestar uma coisa que é importante, gente, a qualidade dos produtos. Eles são surpreendentes, que são muito bacanas, mas a qualidade dos produtos realmente salta aos olhos. Então, é muito bacana isso, né? Não estou ganhando para o merchandising, mas é bacana de verdade, né? E, enfim, né? O bacana do que você está falando em relação ao Game Gear é que, na verdade, você está fazendo um hub de ações voltado para cada um dos sites da rede, é isso? Exato. Da Webidia? Muito em breve, então, a Webidia é líder de audiência digital em diversos segmentos, né? Culinária, games, filmes, e a ideia é que a gente crie um produto diferente para cada uma dessas áreas. Então, muito em breve, é possível que a gente veja aí um clube de culinária, um clube de beleza, então, a gente vai atacar diversas áreas com produtos digitais. E a ideia, na verdade, só resumindo, por exemplo, o gamer, ele precisa ir em várias stores para ter o produto. A ideia de vocês é simplificar isso, né? Exato. O que a gente viu, né? É ser uma Netflix. A galera, bom, quase isso, é, vamos tentar. Fui ousado agora na comparação. Fui ousado, mas o que a gente viu é que o gamer, quando ele precisa comprar alguma coisa, ele tem que ir em diversos lugares, diversos portais. A gente sabe que comprar na internet ainda tem algum bloqueio, as pessoas não têm confiança, então, o que a gente decidiu fazer foi, vamos usar a audiência qualificada do IGN e atrair o pessoal para um único lugar em que ele possa encontrar tudo o que ele precisa. Então, basicamente, esse é o discurso da ideia do que é o Gamer Gear. Isso aí. E aí, uma coisa que eu ia perguntar, depois estender uma pergunta para o Tomás, é o seguinte, o IGN tem feito um trabalho muito competente, muito interessante, e a gente fala, sendo concorrentes diretos, mas é, não, mas é muito interessante porque eles têm uma estrutura e tal, e ele tem feito um trabalho muito afinado com o Big Festival e com os principais games premiados lá, fornecendo uma divulgação premium para eles. Vocês pretendem colocar isso dentro da Gamer Gear? Vocês veem um potencial de crescimento dos jogos independentes na plataforma de vocês? Sim, com certeza. Eu acho que, o que a gente pensa, imagina o que é a BGS, por exemplo, então, ela ataca aqui o gamer de diversas formas, né, então, tem a área indie e tal, tem os caras aí que só são PC gamers, tem os consoles, enfim, a ideia é que a gente vá, ataque realmente todos os lados e consiga fornecer, não só produtos físicos mesmo, mas também serviços. Então, de repente, o cara, ele pode comprar os jogos dentro da plataforma e poder jogar direto, então, essa é a ideia mesmo. Isso é uma coisa que ainda vai, está caminhando, né, primeiro o que a gente decidiu fazer foi lançar os nossos produtos, então, a gente desenvolveu todos eles e lançamos, estão na plataforma, agora a gente vai começar a cadastrar os sellers que têm os equipamentos para que a gente possa vender, então, aí, a gente vai para as plataformas, aí, para a galera poder comprar os jogos e tal. Essa é a ideia. Digital também? Digital também. Essa é a que mais me interessa, na verdade. É usado. É usado, mas, cara, não tem porquê a gente não tentar, cara, a gente tem o IGN dentro de casa, tem o Versus, a galera super qualificada, vocês sabem, né, são concorrentes, aí vocês sabem que a galera realmente faz um trabalho bem feito. Eu costumo dizer, para as pessoas que me perguntam, é que, cara, quando eu lancei a Nerdio Cubo e que a Webidia foi investir no meu negócio, eu só apertei a mão dos caras para entrar, porque eles realmente são muito bons mesmo, né? Para você ter ideia, eu, a Nerdio Cubo e a Gamerguia são empresas irmãs do IGN, mas eu compro mídia no IGN. Então, olha que interessante, eu realmente confio no trabalho dos caras. É, e é uma marca internacional que veio para o Brasil e se consolidou. Aí, eu queria puxar um pouquinho o papo para o Tomás e perguntar, além de Magic, o que vocês trouxeram para a BGS, o que a gente vai te esperar da Oktavão aqui? É verdade, hein? Na verdade, a gente trouxe o Rage Boss, acho que foi a primeira vez, mostrando para o público alguma coisa. Não sei se vocês sabem, mas o Rage Boss foi o primeiro grande digital da Uncine, né? Passou. E o Rage Boss foi um dos projetos selecionados. Parabéns pelo edital. Obrigado. A gente está bem feliz. Eu, particularmente, não estou no desenvolvimento do Rage Boss no momento, eu só estou focado no Magic, mas eu estou acompanhado a equipe, porque a Oktavão é uma das empresas mais legais que eu já trabalhei até hoje. Os caras são muito feras mesmo. E a gente está bem feliz com o resultado que está acontecendo no Rage Boss e eu quero que vocês mostrem depois. Só mostrar. Vamos mostrar tudo. Kautok, sua pergunta. Eu vou me ater aqui ao Magic The Gathering. Ele é muito a Maury Jr., né? O cara está me derrubando. Mas a franquia, como o card game é altamente consolidada, a ideia do Arena é uma novidade, sem dúvida. O que vocês esperam em relação a essa percepção do público nessa migração de formato do físico card game para o digital agora? Legal, uma boa pergunta. Na verdade, isso está repercutindo de várias formas. Primeiro, que para a gente que está trabalhando com o Magic The Gathering Puzzle Quest, já estamos notando um aumento de público só por causa do impacto que o Arena está trazendo. Eu não acho que vai acontecer essa divisão muito grande. Tem umas pessoas que estão dizendo que vai migrar só para o digital e esquecer o físico. Jamais. Isso jamais vai acontecer. Muito difícil. Você quer te cortar? Está aí o Gwent para mostrar que não é bem assim, né? Que começou como digital, o povo está jogando como card, a coisa está... É que o feeling de você ter a carta é uma coisa muito legal. Ainda mais que o Magic tem uma cultura tão forte desde a década de 90. Acho muito difícil mudar isso. Pelo contrário, na verdade, o Arena só está trazendo mais público para o físico também. E como eu disse, para a gente está sendo ótimo porque está trazendo público para o digital, para o nosso jogo. Como está sendo trabalhar? Porque vocês estão em um projeto que na verdade, tem o DNA de vocês que é brasileiro. Deixa o pessoal terminar de comemorar. tem o DNA brasileiro, mas vocês estão lidando com um público que é global, né? É um público que acessa pesadamente o servidor de vocês, né? Pesado é pouco, na verdade. A parte de back-end, a gente tem a equipe, eu vou conversar com os caras, sofre, viu? Mas o público realmente é muito mais global. Estados Unidos disparado, eu não tenho nem o que falar. O Brasil, a gente está tentando trazer, na verdade, muita gente não conhece que esse jogo, especificamente, é de desenvolvedor brasileiro. E quando a gente chega aqui no stand, eu falo, nossa, é Magic? Eu falo, é, é, desenvolvedor brasileiro. A galera, na hora, já baixa. Eu falo, ajuda aí a galera, compartilha. Isso é sempre um diferencial, né? É sempre um grande diferencial. Só que assim, o DNA mesmo, que a gente já está mais de ano no jogo, eu diria que ele é 100% octagon brasileiro agora. Porque, não sei se vocês jogam muito Magic, mas ele é dividido em Legacy e Standard. Standard são as cartas mais novas, as coleções que estão vigentes para torneios, etc. Toda coleção Standard é nossa. A gente trouxe, tem um backlog que veio da Wizards, da antiga empresa, mas praticamente tudo que está no ar agora é nosso. Até por condições que eles próprios colocaram para o jogo. Sim. Por questões assim, né? Aí, outra pergunta que eu quero fazer para o Diego, para o Diogo, desculpa. Falando um pouco de Gamer Gear, como é que vocês pensam? Você falou da questão da comercialização digital, mas a gente tem o caso, por exemplo, puxando um pouquinho do card game, mas até dando um exemplo mais sofisticado, a gente teve o lançamento esse ano da Ubisoft do Starlink, que utiliza action figures dentro do jogo. Vocês pretendem fazer uma venda física de colecionáveis? Esse é um dos grandes... É uma logística difícil? Como é que é? Esse é um desafio... Eu acho que para quem é nerd e consumista, vamos dizer assim, no Brasil, esse deve ser o maior desafio de todos, né? Eu vou dar um exemplo muito simples, assim. Pop Funko. A galera adora, coleciona e tal. Se vocês começarem vendendo um preço mais palatável, eu compro de vocês. Cara, a gente tenta... É uma questão de vocês, né? Quando eu criei a Nerd Eu Cubo, uma das premissas do projeto era que a gente conseguisse vender de forma barata e o cara falasse, caramba, vem muito mais mesmo e vale muito a pena e tal. A gente faz isso, né? A assinatura, ela vale mais. Só que o grande item que é o que falta para essa experiência e que a gente consegue fazer, mas ainda não é exatamente da forma que a gente queria, é o toy, é o colecionável. Então, assim, a gente tem uma conta na Funko. A gente tem a conta direto lá, fala com os gringos e tal. É muito difícil trazer por questões de... de cronograma. Mas o interessante é o seguinte, a Funko vende um Top Funko no tamanho normal e tal por 3 dólares. Sim. Sai da fábrica para qualquer vendedor, qualquer lojista nos Estados Unidos por 3 dólares. Ah, isso chega na loja por 10, né? Mais ou menos. Isso chega na loja por 10, mas o interessante é que ele chega aqui no Brasil para a gente por 60 reais. Exatamente. A minha assinatura eu vendo por 79,90. Então, assim, eu adoraria colocar, eu adoraria fazer isso. Mas até você falando, eu lembrei de uma coisa muito interessante. Tem o Crossmaster, né? Crossmaster Arena. Tem o físico digital, né? Você compra o toy e acho que você libera ele no jogo, né? Isso é uma pergunta que eu ia te fazer. Vocês pensam em fazer uma interação física e digital? A gente queria muito fazer isso. O que eu estou gostando de ensinar os games é que não é só os jornalistas que fazem entrevista. Todo mundo. Está rolando um debate. Isso é ótimo. Isso é bom, é bom. Isso é ótimo. Eu tenho algumas perguntas. Cadê a cerveja? A gente tem, mas no momento é inviável. a própria Arena acho que não vai permitir isso ainda. Por N motivos. É que assim, inevitavelmente, falando do Magic especificamente, existe uma coisa da economia por trás das cartas. Então, a partir do momento que você tem todo um set de carta física que vale um dinheiro X, se você quer colocar ele no digital e copiar, você já quebra automaticamente a economia de um jogo que é free to play. Ah, entendi. Verdade. O Magic the Garden é free to play. Então assim, o preço de uma carta do digital, por incrível que pareça, tem carta nossa digital que é muito mais cara do que a carta física. Então se a gente fizesse esse link, poderia quebrar muito bem a economia e mal bem a gente tem que ganhar dinheiro em cima disso. Você acha que um caminho meio Disney Infinity ou Skylanders é uma possibilidade? A partir das impressoras 3D, enfim, essa coisa toda. Eu não diria para o Magic agora, porque como ele já é uma coisa que já está tão engessada, a carta, como é que a gente faria para ler ela e traduzir para o jogo? Eu não sei, estou falando a opinião minha, Thomas. Eu não acho que é viável, mas se fosse um projeto criado do zero com esse intuito igual Skylanders é, aí beleza, eu acho que funciona muito bem. Richard Garfield topa, se você falar com ele, o criador do Magic topa. O Pokémon Trade Card Game faz um esquema parecido. Quando você compra uma carta ou um booster, ele te dá um código que você ganha um booster no digital, mas não é as mesmas cartas. Justamente para evitar essa questão de quebra de economia de jogo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta também para o Diogo? Vamos lá. Eu estava lembrando aqui quando você estava falando do Gamer Gear, da fábrica de chocolate do Willy Wonka, que na história, agora ele abre chocolate com o cartão dourado premiado. Eu fiquei pensando, por exemplo, que vai ter lá o Tudo Gostoso, o Adoro Cinema. Você acha que a gente tem chance de abrir uma caixa e ter lá uma premiere de um filme em Max, em 3D Max? Sim, sim. Ou, sei lá, visitar o Masterchef? Estou pirando aqui. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Isso é... A tradução da pergunta do CalTóquio é eu vou ganhar um ingresso para conhecer a Paula Carucela? Eu vou ganhar alguma coisa? Vai ganhar. Vai ganhar, sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. a gente... A ideia da experiência de clube tem que ser experiência de todos os lados. Então, além de você já receber um produto surpresa, você entra ali para um clube super seleto, pessoas que gostam da mesma coisa de você e você pode até dividir informações com elas. Então, isso é uma parte do clube. aí tem a parte do produto. Mas, além disso, a pessoa está ali pagando mensalmente. A gente tem que colocar umas, vamos dizer assim, umas cenourinhas no futuro que é uma regra de retenção. Então... Você trabalha com gamificação em cima disso? Gamificação é isso, cara. É exatamente isso, cara. Você manter o cara próximo de você através de experiências dentro do clube. Gamificação é um conceito básico e não é só game. É qualquer coisa, na verdade. Você manter o cara próximo de você através de pequenas tarefas, desafios e tal. A galera vai acumulando pontos e daí pode trocar por um produto que ele queria de caixas anteriores. Então, é exatamente esse o conceito. E como é uma comunidade, você consegue conversar com a galera entre elas? Consigo, sim. Porque eu dizer que gamificação, a parte mais legal é você mostrar e mostrar que você está ativo de alguma forma e... É meio complicado dizer isso, né? Se mostrar melhor que os outros. ganhando pontuação o seu nível, etc. A gente já teve uma boa experiência uma vez com o assinante de San Diego Club chamando a galera para falar para a gente tipo, pessoal, de verdade, o que vocês querem que a gente mude? O que vocês querem que melhore? O que vocês acham que falta? E a comunidade do GN é gigantesca? Você pode fazer esse tipo de pergunta e ter um feedback rápido. Exato, cara. Feedback muito rápido. Até o nome Gamer Gear foi assim. Essa é uma pergunta. Por que Gamer Gear? Eu desconheço a... Na verdade, então, o Gear é aquela coisa de você ter as ferramentas ou tudo o que você precisa para ser um... Mecanismo. Exato, para você ser um gamer. Traquitana! Traquitana! Nós colocamos isso para o pessoal do GN versus da comunidade votar também. Então, a gente colocou diversos nomes. Diversos, assim, um monte mesmo. Os nomes mais malucos, assim, até, sei lá, One Up Shop ou qualquer maluquice, assim, sabe? E daí, Gamer Gear foi o que ganhou, então... Foi o mais votado. Mais votado, exatamente. Essa é a ideia. Gamification, experiências desse tipo, realmente, o cara vai ter uma caixa para cinéfilos, não sei. O cara vai ter oportunidade nas pré-estréias. Gamer Gear como Badulakes para gamers, tá? Badulakes. Badulakes para gamers. Você que está assistindo, foca em mim. Badulake, meu amigo. É isso. Mas esse Badulake é para o gamer mais... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. O que vocês estão achando da BGS? O que vocês viram de bacana aqui? Tanto para as empresas de vocês, quanto para vocês como visitantes da feira. O que vocês podem destacar? É uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo que está sendo entrevistado aqui. Eu queria saber. Eu estou vivendo uma experiência um pouco... O cara está sendo muito legal para mim porque eu vim aqui como fã, então eu vim aqui para curtir e tal. Gostava de cosplay na minha época de moleque e tal. E agora eu estou vivendo uma situação em que eu vejo as pessoas assim, eu estou me vendo e eu estou oferecendo um produto para essa galera. E eles estão indo e estão comprando, estão vendendo e eu estou falando caralho. Desculpa, palavrão aqui, não sei o que eu estou. Corta. Pode falar, Rádio Geek permite. Tá bom. Aí, boa. Eu estou falando, puxa... Eventualmente os programas eles vão até a espiral que a gente chama espiral do pânico. A gente chega no pânico e a gente fala, gente, vamos nos acalmar porque está muito bagunçado, mas a gente vai lá e se ordena novamente. Vamos lá, então. Agora que ele liberou, eu vou falar. Mas eu estou vivendo uma experiência bacana porque agora eu estou oferecendo um produto para essa galera e tudo aquilo que, vamos dizer, entre aspas, a galera achava, ah, o cara é nerd, o cara é babaca, não sei o que, é geek, não sai de casa, coisas assim, sabe, aquela coisa de adolescente. Cara, hoje eu estou aqui, eu estou vendendo produto, eu estou fazendo sucesso, estou lançando uma marca nova. Então, eu estou vendo pessoas que são como eu comprando os meus produtos e o mais bacana disso é eu sei o que fazer. Eu não estou entrando num universo em que eu não conheço nada, eu estou me arriscando, não, eu conheço essa galera e a galera interage com a gente. Então, eu estou vivendo uma experiência muito bacana nesse sentido. Parabéns, parabéns. E você, Tomás? Então, esse ano está sendo uma coisa bem inusitada para a gente porque, além de ser a primeira vez que a gente está fazendo o Magic como o público, o trabalho nosso para o público. Inclusive, eu devo dizer, Magic foi anunciado em primeira mão no News Games, assistam o programa com a outra entrevista do Tomás. É verdade, é verdade, é verdade. só que assim, não só isso, eu estou tendo uma repercepção para a parte indie, eu gosto muito de vir como usuário, como usuário mesmo, mas como desenvolvedor, esse ano, a parte indie, desenvolvimento brasileiro, está mudando. Todo mundo sabe que o brasileiro, como desenvolvedor de games, está botando o nome no mercado. Não é à toa que, por exemplo, jogos extremamente polidos esse ano. Não é à toa que a gente está trabalhando com o Magic. O brasileiro conseguindo uma franquia desse porte é uma coisa que a gente jamais, acharam que era impossível há cinco anos atrás. E não só isso, mas eu estou vendo isso nos olhos do público, porque agora que a gente está nessa área indie, que está um pouco diferente do ano passado, eu acho que está bem melhor, o pessoal está chegando e está se interessando muito mais. Isso é uma coisa que está mudando. E para mim, eu fico muito feliz com isso. É absurdo isso. Concordo contigo. Eu acho que o game nacional tem mostrado não apenas mais polimento, mas tem mostrado também mais profundidade narrativa. Seriedade. A experiência do gamer é mais ampla. Tem alguns jogos que já têm aproveitado bastante desse conteúdo de forma a conectar as pessoas no online, que é uma outra novidade também, que até recentemente não era um fator para os jogos nacionais. Agora, me fala um pouquinho da trajetória de vocês para chegar até o médico. É claro que não vai ser uma palestra, mas enfim, como é que vocês chegaram nisso? Alguém bateu na porta e falou assim, agora eu quero vocês fazendo isso. Não, foi uma luta, viu? Na verdade, a Octagon especificamente tem uma carreira muito longa. A empresa existe há 13 anos e já veio desde console, free to play, mobile, já fez praticamente tudo. B2B, B2C, fazendo diretamente para o público. e houve uma mudança de metodologia de como a empresa age em fazer jogo live ops, que é pegar jogos que já existem e melhorar eles, de certa forma. E o Magic, na verdade, a gente estava com a perspectiva de outro projeto, que eu posso dizer que vai ser até maior, mas não posso falar. Vai que sai! Não, não posso. A conta agora, não. Conta e conta. Só mais ou menos. E acabou que a gente descobriu que o Magic estava em aberto. E aí, na verdade, a gente fez um tryout. A publisher entrevistou várias empresas e a gente teve que provar que a gente tinha know-how para conseguir um prédio desse nível. E como a Octagon é uma empresa que existe há 13 anos, ela tem uma expertise muito grande, a equipe é bem forte, a empresa é no Paraná, mas tem gente de todo lado. Eu sou de São Paulo, eu trabalho no Octagon de São Paulo, tem gente do Rio de Janeiro. Correspondente de São Paulo. Oi? Correspondente de São Paulo. Eu sou correspondente de São Paulo. Tudo que é de São Paulo, vai eu aqui. E assim, não foi tão simples. A gente teve que fazer várias entrevistas, a gente teve que ir para o Canadá para conversar com os caras, para mostrar, até a hora que deu o aval e aí foi felicidade. Nem tanto porque foi difícil no começo do projeto, a gente teve que se adaptar muito, descobrir como tudo funcionava, mas é legal porque mostra que o Brasil está competente, nisso. A gente consegue pegar essas coisas. Eu tenho uma última pergunta porque o Diogo está com um tempo exíguo aqui, tem que ir rapidamente. Rapidinho, Diogo. Dois ou três jogos que você destacaria aqui na BGS que dá vontade de jogar, que você vem aqui e você curtiu? Então, a gente está com o FIFA 19, nosso stand lá, até o Rafifa está com a gente jogando lá. E o Alugitec, né? O IGN junto com a Alugitec, mas a gente colocou lá no nosso... Ah, vocês estão separados, entendi. Exato, no nosso stand também. Cara, eu tenho o novo Assassin's Creed, então está muito bonito, muito legal. Pode ser. O pessoal da Yubi, até a gente conseguiu lançar alguns produtos já, do novo lá, super exclusivaços, assim, no nosso stand. Cara, no terceiro jogo desses últimos, eu, na verdade, assim, eu não vou falar, eu não vou falar que é um lançamento, mas eu vou falar um que a gente gostaria muito de ter a licença para já estar aqui, que é Overwatch. Então, assim, o meu público, a gente pesquisou, a gente fez uma pesquisa de quais games a galera gostaria de ter produtos e, cara, Overwatch é o primeiro e a gente não tem a licença ainda. A Blizzard, meus amigos, é uma mágica. Então, Diogo, muito obrigado pela sua participação, adoramos entrevistar você. Seja bem-vindo à Rádio Geek, é a sua casa. É um prazer, cara, para mim foi ótimo. E aí, eu ia pedir para você, passa o microfone para cá e aí sai aqui pela direita, por trás, que o próximo convidado vai chegar aqui e a gente vai fazer a substituição. Peraí, peraí. Vai para cá, vai encher a câmera. Vazando no vídeo. Vazando. Pode sentar, Nando. Pode sentar. Pode sentar aí. Microfoninho. Foi mal. Conta isso, conta isso, conta isso. Galera, trocamos o entrevistado. Estamos aqui com o Nando Guimarães, que é Tineguiri. É isso aí. Trocamos o mais deve agora, né? Ah, agora é deve. Na verdade, o foco sempre foi esse, Cal. Até porque também, o GamerGuerr também não deixa de ser um desenvolvimento nacional, quer dizer, a Webidia veio para cá e encontrou, na figura dos caras que fizeram o Cubo Nerd, uma possibilidade de ampliar isso para outros, perdão, do Nerd ao Cubo, o Cubo Nerd, que eu vou, gente. fazer outros produtos para a própria rede deles. Isso é bacana. Também tem desenvolvedores agora de games aqui. O que é legal do Cal é que ele não é host oficial do programa, mas o cara é tão querido que a gente chama ele em todos os programas. Assim que a gente pode. Nando, tudo bem, meu querido? Tudo certo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a você. É um prazer sempre estar aqui. E aí, o que vocês estão fazendo aqui na BGS? Estão trazendo Necrosphere, estão trazendo jogos? Dessa vez não foi necro, né? Essa vez foi Kim, a gente recebeu um convite da Xbox. Eles nos fizeram um convite de última hora e falaram, olha, nós queremos Kim aqui na Xbox porque realmente gostamos do jogo e queremos botar aqui. Você tem como trazer o jogo? Aí foi uma correria geral. Está finalizado? Não. Dá uns bugzinhos de vez em quando, vai. Vocês estão novos do Xbox? Ah, legal. Eu não cheguei a ver aí, não fui lá ainda. Mas está lá. Kim é uma fofura. Obrigado. É muito bonitinho o jogo. Ele é muito gostoso de jogar, ele é muito bacana, né? E eu vi algumas versões dele em que você estava polindo o jogo, né? Em que etapa se encontra o jogo hoje? Olha, nós estamos com um site novo, então se o pessoal for no site agora, vai ver que está em torno de 83% finalizado. O pessoal que está no nosso Discord... Vocês botaram a real-time como é que está o jogo? Coragem, né? Caralho, imagina a equipe olhando aquilo. Meu Deus! Você disponibilizou o jogo para jogar? O que tem até agora? O que vocês estão fazendo? O pessoal que entra no Discord, no nosso Discord, é discord.gg.com.br pode falar diretamente com o Marcelo para ver se pode participar da versão de Closed Alpha, que a gente chama. Então, quem participa do Closed Alpha consegue jogar a versão atual. Tem alguns bugzinhos ali, mas faz parte da brincadeira, né? Legal, legal. O jogo está quase finalizado, o nosso plano é lançar em março do ano que vem. Então, está quase lá. Então, março do ano que vem vocês estão vindo aqui em primeira mão. Kim, vai chegar. Boa sorte para você e para a equipe. Obrigado. Esse é o plano, gente. Pode dar uma tropeçadinha aí, mas a gente sabe como é que é. Estúdio independente é assim. Já Necrosphere, a gente pretende lançar ainda esse ano para console. É, eu tinha perguntado dele por causa disso. É, para console. E talvez, aí a gente não sabe, depende muito para dispositivos móveis logo em seguida. Você já está negociando tem um tempo, tem uns meses, né? Sim, sim. O problema de tudo isso é porque a gente está com uma publicadora japonesa que está fazendo a divulgação no mundo inteiro. Então, a gente está acertar os trâmites com eles é complicado. E para a China tem uma outra publicadora específica. Então, é bem complicado ter que fazer uma reunião de madrugada. Duas, na verdade. Quem da equipe de vocês fala japonês? Ninguém. A Ilona fala um pouco de japonês, sim. Um pouquinho. Um pouquinho, sim. O que prova que, meus amigos, para fazer negócio com o Japão você só precisa falar inglês. É isso mesmo? É isso mesmo. E na China está muito difícil? Porque eu sei como é fazer com a China. É mais difícil trabalhar com a China do que com o Japão. Eu tenho pergunta, então. Posso aqui? Pode, pode. Entrevistador. Qual foi os empassos que vocês tiveram? Porque provavelmente para a China vocês tiveram que mudar muita coisa no jogo. Porque o mercado chinês... Eu sei porque eu já tive que trabalhar numa tradução de um jogo e tive que mudar praticamente tudo para o mercado chinês. E como é que está sendo esse... É isso mesmo. Praticamente tudo. O mercado chinês tem uma demanda diferente. Ele consome o jogo de uma forma diferente. Então não só a questão do modelo de negócio do jogo vai ser específico para o mercado japonês mas também a história do jogo está sendo modificada para eles. Por exemplo, o Terry é um agente especial que toma um tiro na cabeça. Então tem uma cena cheia de sangue. Não pode. Caveira, sangue... É o nosso termo interno ali. Agora, escudo. Deixa eu aproveitar. A gente está com dois desenvolvedores de jogos aqui com uma boa estrada e que agora estão fazendo produtos para fora do país. Como é que vocês... Internacionais. Não são os únicos. Isso que é bacana. Mundial, mas globais. A gente tem um salto de desenvolvimento nacional para fora agora. Isso não acontecia em BGS antigas até há dois, três anos atrás quando a gente entrevistava os índios. Como é que vocês veem essa dicotomia? Quer dizer, esses dois momentos do desenvolvimento. Cada um então responde por si. Antes, quando vocês labutavam apenas com o mercado interno que sacam alguém que visse lá fora e agora que vocês já estão produzindo para fora também. Posso começar? Posso começar? Eu vou ser um pouco o advogado de diabo. Na verdade, eu estava com games há dez anos. Eu nunca atabalei com o jogo mercado... Não, minto. Eu já atabalei com o jogo para o mercado interno. Eu fiz jogo para o site do Cartoon Network da América Latina. mas 80% do meu currículo foi para o mercado internacional porque... Isso tem aumentado cada vez mais, né? É. Até por conta da crise brasileira, o público brasileiro não está tão habituado a jogos nacionais enquanto o público lá fora está mais aberto a ouvir... Isso é uma coisa muito interessante porque muitos jogos brasileiros às vezes as pessoas não sabem que são brasileiros. E internamente e lá fora. Lá fora o pessoal muitas vezes não faz ideia que é um jogo brasileiro. Eu não sei se isso pegar mal não deveria, mas é uma cultura porque realmente o consumo do brasileiro principalmente há 5, 8 anos atrás era totalmente diferente de hoje. Hoje existe essa abertura, mas a gente entrava no jogo para fora e se vendendo no Brasil, legal. sem querer transformar isso num debate, mas eu acho que de uma certa forma também lá fora isso vai fazer a diferença se por exemplo e eu espero muito tornar a torcida que um jogo brasileiro seja tão premiado por exemplo quanto o Witcher. Porque até os prêmios chegarem ah, é um jogo de bruxo, tem uma tal literatura lá, mas ninguém sabia que a bagaça era polonesa. É, verdade. Bastou ganhar um prêmio e o Barsovia está no mapa. Exatamente. É, qualquer... Boa parte do PIB do país, né? Da CD Projekt Red, um negócio assim. É, eu acho que falta a gente chegar lá, mas... Mas chegando... Muitos jogos brasileiros estão ganhando bastante prêmios agora. Muitos, muitos mesmo. É. Bom, vocês sabem. A minha experiência é que o produto, um jogo hoje, ele já nasce internacional. Ele não precisa ser feito especificamente para um país. Quando a gente faz Kim e Kim tem muito da nossa cultura que mistura nipônico com o brasileiro que mistura... Não o nipônico, mas o asiático em si, né? Mistura também a ilha onde ela mora que tem um pouco de Florianópolis. Tem muita história da gente que nós estamos construindo levando para fora, mas é um produto internacional. Então, eu também confesso os jogos que nós fizemos até hoje, todos eles tinham o foco de vender para o mundo, não só vender para o Brasil. Porém, eu acho que o Brasil, por ser o quarto maior país em número de jogadores e estar em 13º lugar em número de consumo, tem um potencial enorme para crescer. É a questão de cultura, né? A cultura precisa mudar. Só complementando o que você está comentando, eu não vejo nenhum problema dos caras não saberem que aquele produto é brasileiro. Assim como a gente tem uma série de outras desenvolvedoras ao redor do mundo com bons produtos também que a gente, quiçá, faz ideia de onde eles vieram. Tem casos como foi citado agora, de repente, Varsóvia virou. Isso também será positivo para a gente. A gente tem até um caso talvez que esteja mais na mídia que é o... Nossa, o que o nome é retrorrestre nessa cabeça? Que é o Moral John Chase do mundo, né? Que é bacana também. E eu estava falando recentemente com o Rodrigo Chips, ele estava falando olha, o Starlit Adventure ele bateu 10 milhões de downloads nos dispositivos móveis e agora para a Playstation a previsão é que até janeiro do ano que vem já esteja em 1 milhão. São bons números, não há dúvida, né? E aí a gente se orgulha que a coisa seja da casa, né? Eu acho bom que a pessoa saiba que é Brasil porque a gente consegue mais facilidade de investimentos lá fora até mesmo as publishers conhecerem a gente e ver isso. Então é bom saber que existe jogo brasileiro. Por exemplo, um dos nossos investidores que é um investidor global, GTR Global Top Round se chama. Eles selecionam 10 estúdios no mundo inteiro por ano. No ano passado, o ano que nós ganhamos ganhou conosco também o número 1 que foi o principal, a principal jogo e a principal estúdio foi a Rogue Snail com o Relic Hunters. Ou seja, dois estúdios brasileiros selecionados entre os melhores do mundo por essa aceleradora investidora. Sensacional. Talvez. Tomás já escutou essa pergunta mas eu quero fazer para o Nando. O que você está achando da BGS? Eu cheguei ontem. Eu estou gostando. Chegamos com a Xbox então eu estou gostando mais ainda. tivemos algumas conversas com o pessoal da área indie esse ano a gente não veio participar da área indie a gente teve algumas reclamações que parecem ter sido ouvidas então parece que ano que vem vai ter uma coisa bem bacana. Muito bom a gente está com uma entrevista aqui de alto nível uma coisa bacana um debate grande e aí eu ia perguntar para você Nando porque a Octagon está empenhada no Magic estão com um jogo novo aqui na BGS Rage Boss também e aí eu ia perguntar para o Nando mas aí estendendo para você também que projetos futuros vocês estão planejando dá para dar uma palhinha planilhas Nando quer ir para o Japão sem ser para trabalho deu para olhar na sua cara o semblante do sofrimento olha não é fácil pegar dois voos longos para chegar lá mas não é fácil mas é válido jet lag jet lag bom a gente tem alguns projetos na manga são segredos nós não podemos abrir ainda o foco agora é finalizar Necrosphere e finalizar King eu acho que vai ser o primeiro jogo a ser lançado com o Recurso Dancini então a gente quer lançar isso o quanto antes vocês preveram que Necrosphere fosse ser o que foi? não ninguém eu lembro quando o Caio me mandou aquela demo e virou o produto da casa virou o produto da casa eu a primeira vez que eu vi ele fazendo o jogo eu briguei com ele na verdade porque eu falei foca em King cara temos que acabar está todo mundo esperando imagina Brasil inteiro depositando confiança na gente a gente tem que focar ele fez no tempo extra dele o jogo ficou uma maravilha então não teve como negar vou falar aqui do meu lado então bom a gente está focado no Magic isso o Magic vai ficar é um projeto que na verdade ele não tem fim então a gente trabalha lançando coleções a cada três meses mas a gente está terminando o Rage Boss também Dancini enquanto a marca estiver com vocês tem job tem job vai embora e o Rage Boss é para o ano que vem eu não sei a data exata existem dois projetos que a gente está fazendo que eu não posso falar mas estamos lá mas em breve em breve a gente fala em breve novidades então da Octagon agora vamos mudar para as frivolidades do universo dos games um dia na vida vocês pensaram assim vou criar um estúdio independente de jogos e aí começou uma etapa curiosa que foi o brainstorming para o nome eu queria saber de onde surgiu o nome Octagon e por que e de onde surgiu o nome singular Cat Nigiri e por que começa você eu tenho duas histórias a real e a que a gente conta para quem quer investir no marketing a oficial a oficial antes de eu entrar na empresa ela foi formada inicialmente pelo Caio e pelo Burigo e eles estavam e tinha o Borges também mas o Caio e o Burigo estavam perguntando pô a gente só tem um jogo chamado Dino Palooza não serve né um estúdio indie tem que ter um nome ah sei lá inventa o nome indie aí aí o Burigo parou Cat Nigiri do nada do nada vomitou e o Caio é isso aí que fácil eu não sou dessa época que mudou pra Octagon porque na verdade ela chamava Calibri Games antes e aí rolou uma época que a empresa estava mudando bastante eles fizeram um brainstorming interno fizeram uma votação e chegou no Octagon que era de octágono pra eu não sei mas eu acho que era a questão da luta de você entrar lá e estar batalhando porque eles sabem a pergunta miserenta que eu fiz pra vocês né gente pelo amor de Deus é difícil agora tem uma coisa curiosa também que vocês estão falando desculpa não te cortar que é exatamente essa coisa também das empresas nacionais que elas passam por muitas formações e mudanças ao longo do como uma estratégia de sobrevivência muitas vezes também né bom a Cat Nigiri sempre foi focada em desenvolver os nossos próprios jogos ou jogos que nós realmente acreditamos muito né a gente nunca fez advergamer ou coisa parecida até porque eu achei eu sei que vai matar a criatividade do time então a gente sempre focou em fazer IP propriedade intelectual própria projetos que a gente tem paixão de fazer só um negocinho no nome tem um estúdio aqui que se chama Alec Fu eu me rachei de rir cara vamos ter que criar agora o Hadouk pra ir contra Alec Fu é sensacional brasileiro meus amigos brasileiro criativo ele precisa ser estudado vou botar o estúdio Tiger Robocop Tiger Robocop que já é nome de balada em São Paulo acho que tinha que ser uma sidequest desse negócio porque afinal de contas temos que ser empreendedores nesse recinto eu ia perguntar uma outra coisa pra vocês assim a gente tá ouvindo muitos depoimentos legais aqui da BGS é muito legal ver o mercado de games se fervilhando mas aí eu vou fazer uma pergunta que iria aprofundar um assunto um pouco mais denso a gente sabe que nosso país não está uma beleza não quero entrar nos motivos que não está uma beleza que não há a menor necessidade de aprofundar nisso mas eu vejo pra vocês como é que vocês veem o mercado de games indo totalmente na contramão tem negócios que não dão certo obviamente mas é por uma série de motivos e tem coisas que estão dando muito certo o que vocês acham que está acontecendo vocês acham que vai ter gente nesse mercado indie que infelizmente não vai durar tanto vão ter empresas que vão se juntar o que vocês estão sentindo não precisa citar nomes óbvio mas eu queria saber porque é sempre bom saber o termômetro como é que está a coisa porque desde 2009 a gente vive um mercado aquecido eu acho em comparação com anos anteriores vai continuar vai arrefecer o que vai acontecer assim games vai contando a contramão de tudo que acontece mesmo acho que teve esse boom muito grande não só por causa de muitas vezes mudou internamente 12 milhões de desempregados e uma empresa surge a cada 5 minutos está crescendo só que assim existe um eu ia complementar o que ele falou que a Casting Gate ele foca em IP eu também prefiro muito mais isso acabou o tempo eu também gosto muito dessa metodologia mas a Octagon é uma empresa que existe há muito tempo a gente teve que passar por várias coisas até conseguir sobreviver porque a gente sabe que empresas de games elas afundam aparecem afundam aparece toda hora e muda de nome e fale e abre de novo mas o brasileiro está manejando mais como fazer o jogo independente do que vai acontecer no Brasil o mercado está aquecido lá fora é isso que importa Nando desculpa não ter controlado o tempo dá a sua consideração rapidamente só tenho esperanças só tenho esperanças é uma onda inevitável no mundo inteiro então estamos todos com esperanças gente obrigado pela participação de todos vocês continuem acompanhando a Rádio Geek agradeço a produção de Thiago Schuhz e vamos continuando acompanhando toda a programação aqui da Rádio Geek valeu por favor o e o o e o A CIDADE NO BRASIL